A gente pode conversar? A gente pode falar com ela. Sem problemas. Amanhã a gente conversa aqui, hoje eu não tô muito bem, não. Não? Eu tô bem? De ouvir tudo o que você falou ali a respeito do meu caráter, do meu caráter, Gil. Você não falou do meu jogo, você não falou do meu jogo. Eu falei aqui dentro o que você fala. O que eu falo? Sim, eu acho que é bem calculado. Da mesma forma que eu falo aqui dentro, eu falo lá fora. Eu acho que o que você fala aqui dentro é calculado. Por quê? É o meu pensamento. Justifique. Eu preciso ter uma justificativa. É o meu pensamento. Qual é o meu pensamento? Por exemplo, você falou que achava da Kerr que ficou do lado de um, do outro lado do outro. Depois chegava assim. Eu fiquei do lado da Kerr. Depois não, não fiquei do lado da Kerr. Fiquei meio a meio. Ele é ridículo, velho. Nossa, isso me deixa muito p***. Qual a p***? Ele é ridículo, brother. Se você tá me julgando, você tá sendo hipócrita, Gil. Porque o que você me julga, você fez igual. Não, meu amor. Eu não estou me julgando. Não vou devolver o que você é. Porque você acha que se posicionar é gritaria. Não. Gritaria desnecessária. E daí? Gritaria desnecessária. O problema é meu. É diferente posicionamento de gritaria desnecessária. Você acha que porque você tem milhões, você é poderosa. 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 O show vai começar. Fala. 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 Não vou mudar o meu pensamento, não vim do lixo pra perder pra basculho, meu amor. Entendeu? Pra perder pra o que? Pra basculho. O que é basculho? Não importa. Falou o que eu quiser. O que seria basculho? Não importa. Não vou abaixar minha cabeça pra ninguém. Mantenha o seu pensamento. Não vim aqui pra me resolver com você, tá? Na primeira vez que você pegou e foi contra mim, para o Brasil, por causa de um arroz, eu já senti que você tinha algo contra mim. Tu tem ranço, mulher de mim. Eu não tenho. Tu tem. Você fica assim. Ah, eu tentei uma aproximação. Eu ficava aqui na xefa cantando com você e me desforçou pra me aproximar. Você desforçando? Chega assim. Ah, forçando, né? Você tem sua questão. Gente. Eu não sou personagem aqui dentro. Pra mim você é. Você também é. Você também é uma pessoa. Pronto. Pronto. Que bom que você falou. Assombrão. Então, Gil. F*** você. Vai pra p***. Você é, meu amor. Que eu não arrego pra ninguém não. Minha mãe me deu criação e foragem. Minha mãe me deu coragem. Minha mãe me deu coragem. Minha mãe me deu. Se revelou, se revelou, você se revelou, você se revelou, entendeu? Ela veio pra cima de propósito, entendeu? Só que minha mãe me ensinou, você é um homem, deu lá na cara em falar, e eu falo mesmo e pronto. Ah, ele quer fazer showzinho, quer ficar fazendo show. Que showzinho, mena, fiá. Vem, mas as coisas não se resolvem na palminha não, calma, Gil. Tô nervosa. Calma, calma, calma. Calma, véi. Estou fragilizado, eu falei, não quero conversar agora. Ela veio me atacar. Ele pega, fala ao vivo, infringindo o meu caráter, a minha índole, querendo dizer que eu tenho um personagem aqui dentro, quem me conhece há 10 anos sabe que eu sou a mesma pessoa. Não se culpe, não repita, você sabe quem você é, todo mundo sabe. Eu estava com você, o negócio é o outro. Não adianta a gente se estressar pelo que as pessoas acham da gente. O que importa é a gente saber que a gente é e ponto. Cabe você tirar a satisfação, mas não se exaltar por isso, senão você perde a sua razão. Agora não era o momento, como foi falado. Não, foi isso. E outra coisa, se tu... Eu não ia conseguir dormir, deitar, como se não tivesse acontecido, me desculpa. Eu estava nítido ali que ele não tinha nenhum argumento plausível, ele só estava falando, se exaltando, gritando, falando coisas que não tinham nada a ver. Você fez a sua parte, quando outra pessoa não faz, chega. Chega, não se cobre, não se culpe. Ele que tem que se culpar, já não ter tentado se aproximar de você. E se ele não se culpa, mostra quem ele é. Eu quero mais. Ele não vai, é isso. Já foi, já. Não vai lá, evita essas coisas, fica aqui. Por favor. Não se descontrole, fica aqui, deixa ela lá. E fica aqui. Não, não, não. Senta, cara. Eu vou pegar a água. Eu quero me ajudar. Eu vou pegar, eu vou pegar. Pegar a água ali. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Ela ficou bem. Ela veio pra cima, veio peitando. Ele ficou chamando todos vocês, fazendo assim, ó, abrindo os braços pra vocês. Eu tava falando com ele. Eu vi porque eu e o Arthur, a gente tava vendo. Carla, eu tava falando com ele. Ele tenta transformar tudo num show. Ah, pelo amor de Deus. Ele quer sempre transformar num show. É o palco dele. É o palco dele. Que isso, pra que eu fui falar com ele? Eu fui falar com ele? A gente não tava falando disso? Porque se acalme e todo mundo tá vendo aqui o que tá acontecendo. Todo mundo tem suas percepções aqui. E se em algum momento você sentir qualquer coisinha, converse com a gente. Ou com quem você confia. Eu não vou falar, gente. Não vou falar com ele. Se você ficar mais uma vez assim por conta dele. Eu não vou, eu tô te falando. A gente vai te abraçar e te esmagar até você parar de chorar. Pronto? Respira. Eu tava vendo ele te jogar na piscina. Mas se ele jogasse ela na piscina, era perfeito. Um a menos no meu caminho pra vitória. Aí a pouco ainda sai da piscina e faz o que? A dancinha. Que loucura. E Gil, acho que pena, cara. A gente acabou de conversar com ele. E ele me puxou. Foi por isso aqui, filho. Foi por isso aqui. Eu indo com ele. A época também veio grandona. Daqui a pouco também chegou grandona demais. Chegou grandona, tava entupida. E é um momento assim, eu não queria falar pra ela na hora. E aí quando, a gente só sai de baixo, né? Eu nem consigo, sabe, pra lá e pra cá, porque eu entendi. Não tem lado. É, não é lado. A real é que não tem lado. Os dois estavam com a ferida desse tamanho. Exatamente. Só que independente se é o Gil ou ela, a gente tem que ter um... Gente. Gente, eu tô precisando da ajuda de vocês. Porque é o seguinte, eu tô vendo que tem uma pessoa que tá querendo me descontrolar. Quem, Carla? É ela, gente. É uma questão que não vai se resolver. É uma relação falida. Vocês vão precisar se respeitar. E se acontecer situações do ao vivo, você vai... Possivelmente você vai ouvir, você vai ter a possibilidade de retrucar. Mas não adianta ficar chamando pra conversar no cantinho, trocar ideia. Porque isso não vai resolver. E você tem que estar preparada pra receber isso mais vezes. Porque você vai receber. Ai, cara, mas é que é difícil às vezes, sabe? E aí, tipo... É mesmo. Me dá vontade de enfiar num buraco. E ficar lá. Eu jamais quero magoar uma pessoa. E aí, quando ela vem com questão racial, eu fico muito assustada, João. Muito assustada mesmo. Porque eu entendo a dor de vocês. Isso aqui eu nunca vou sentir. Mas eu não concordo com isso, sabe? E eu sei que isso é uma dívida que a nossa sociedade tem com vocês. Sim. Só que, cara, eu não sei por que ela é assim. Eu acho que ela já deve ter sofrido tanto na vida. E aí, ela talvez viu em mim algo que ela já tenha sofrido, sabe? E aí acaba descontando. Não, sim, mas pode... Eu não sei. Mas não dá pra gente afirmar isso.